Mas no meio de tanto caos e tantas notícias ruins e tantas notícias que deixam a gente assim incomodado, a gente tem que acreditar, existe o bem, existe a bondade, existe um outro lado da história que são as pessoas que estão sempre abertas a ajudar o próximo. Inclusive, a nossa campanha Natal para Todos tem esse objetivo de mostrar que nem tudo está perdido, que nem tudo é em vão, que nem tudo já perdeu a esperança. Nós ainda podemos salvar a vida de muitas pessoas com a campanha Natal para Todos. Eu estou recebendo aqui o Iago Oliveira, ele que é gerente de marketing aqui da Superbarão. Tudo bem, Iago? Muito obrigado aqui pela participação. No meio de tanto caos, a gente consegue ter espaço para estender as mãos ainda, né, Iago? E a gente está muito contente com essa parceria, sabe? A gente adora fazer o bem dentro do grupo. Olha aí, a Superbarão participando aí desse, na verdade, um evento e uma situação que vai mudar a vida de muitas famílias nesse Natal. Agora, conta para a gente, todas as lojas do Superbarão estão lá, inclusive, com um material, uma estrutura para receber a doação, né, Iago? Isso aí, a gente disponibilizou todas as nossas lojas como ponto de arrecadação das doações. Ou seja, tem muita facilidade, né? Você pode ir de qualquer unidade do Superbarão para entregar seu alimento, sua doação para a campanha. Nós temos algum, encha a tela aí com alguns endereços, olha aí, tem aí alguns endereços de Superbarão para você. Olha, tem na cidade de Jardim, Residencial Fortaleza, Marissa, Setor Pedro do Vico, Santa Genoveva, Sudoeste, Conjunto Veracruz, Setor Oeste, Rodoviário, Jardim Novo Mundo, Centro, Jardim Atlântico, Bueno. Tem lá em Aparecida também, no Jardim Boa Esperança, tem na cidade de Veracruz, Jardim Tropical, Jardim Todos os Santos ali. Tem Trindade, tem Goianira, Inhumas, Jaraguá, qualquer uma dessas lojas aí, é só chegar lá e entregar a doação, né? Isso aí, a gente está com uma ação especial para amanhã também. Na loja do Pedro do Vico, a pessoa que levar o alimento e levar o filho, a criança, vai poder participar de brinquedos, né? A gente vai ter brinquedos na loja e a pessoa vai poder participar gratuitamente em troca da doação. Olha aí, ó, lá próximo ao Terminal Isidória, no setor Pedro do Vico, tem o Superbarão. Então, amanhã, então, tem uma ação especial durante o dia todo, como é que vai ser? Isso, vai ser durante o dia todo. A gente vai ter lá brinquedos na loja e a pessoa pode ir em qualquer horário de funcionamento. Olha aí, então você pode ir em qualquer loja do Superbarão, mas amanhã, lá na loja, na unidade do setor Pedro do Vico, tem brinquedos ali para a criançada, você leva a doação, né? Você, o arroz, o feijão, o óleo, o macarrão, o que você quiser ajudar, uma cesta completa, o que você puder ajudar nessa campanha, alimentos que serão entregues para famílias carentes aí nesse Natal. Então, fica aí o convite para você, né? Toda a equipe do Superbarão, Iago Oliveira, que é gerente de marketing, que está aqui representando toda a equipe, né? Iago, então, muito obrigado e a gente conta com o público aí, né? Exatamente, obrigado. Faça você a sua doação, hein? Vem participar com a gente dessa corrente de solidariedade. Então, participe também, você aí do Natal para todos. Obrigado, Iago!